Carro, geladeira, fogão, dá para pagar a vista em 3 ou 60 vezes. Ofertas que cabem em qualquer bolso. Um desses anúncios seduziu o porteiro Leandro. Ele vai levar o aparelho de som mais moderno da loja. E você vai comprar a vista ou a prazo? A prazo, porque eu vou comprar a prazo. A conta que Leandro não fez é a seguinte. O som à vista custa R$ 2.400, mas parcelado em 20 prestações sai por R$ 4.300. Daria para comprar quase dois aparelhos. O brasileiro ainda não sabe usar o crédito. Ele usa, ou tem aprendido a usar mais e mais o crédito e na verdade ele está se endividando. Só em fevereiro os gastos com financiamentos ultrapassaram até 20% do salário. E sempre que puder juntar o dinheiro vai ser mais fácil negociar um desconto. Elisabeth sabe disso e vai levar à vista o fogão para a filha, que está de casamento marcado. Não dá desconto, a gente vai embora. Não compra. Quanto à cultura do consumidor brasileiro, não foi uma cultura de fazer cálculos para ver quanto eu estou pagando para poder consumir, quem vende a prazo vai ganhar muito dinheiro. O fato é que os bancos e as financeiras ganham com o dinheiro dos próprios clientes. Uma pessoa faz, por exemplo, um depósito de R$ 1.000 na poupança. Uma parte vai para o Banco Central. Com outra, a instituição financeira compra títulos públicos. E impesta o resto a uma taxa anual média de 120%. O poupador que fez o depósito inicial só vai receber cerca de 7% ao ano.